Fala molecada, geração gamer na parada, começando mais um desafio de Copa do Mundo na playlist experimentos pra quem quiser conferir os outros que a gente já fez. Várias seleções já foram usadas e mano, sempre teve emoção e dessa vez estamos aí com o pedido de muitos de vocês. A Argentina de Lionel Messi é a bola da vez, Copa do Mundo do início ao fim, mas a cada partida o nível é aumentado até a gente chegar na decisão, é claro, se chegarmos no nível lenda ela será disputada. Então já chega fortalecendo o trampo, detona aí o botão do like, se inscreve aqui embaixo se é novo, ativa o sininho, vamos rumo a 300 mil inscritos e pra todo mundo que curte mano, me siga lá no Instagram também pra gente trocar uma ideia bem marota e confiram o geração gamer 2, meu canal secundário, também de futebol virtual, só que com uma pegada diferenciada. Sem muita enrolação, hashtag Partiu Copa do Mundo! Então tá lá mano, já fizemos aí a primeira fase na simulação no modo treinador, pra partir das oitavas a gente começar já no profissional. Quarta de final é no nível crack, semifinal no estrela, até a decisão que será no lenda. Passamos no grupo com Argentina e Alemanha. Prontinho, nível profissional sempre jogando com 5 minutos, vai ser a duração de todos os jogos e a escalação que eu arrumei pra Argentina é essa mano, tô colocando sim o Messi de centro-avante. Vamos encarar a Dinamarca e a seleção brasileira ficou de fora dessas oitavas. Lembrando que eu sempre coloco todas as seleções campeãs do mundo e as outras fortes também que ainda não conquistaram. Pra curiosos de plantão mano, eliminados aí o Brasil no saldo de gols no confronto direto, nada disso mano. Ficou idêntico a Nigéria, mas não sei aí o argumento que eles deram, o Brasil tá fora, talvez seja por cartões amarelos ou vermelhos. Obrigação total da gente passar de fase aí contra a Dinamarca no profissional, bola tá rolando. Vamos lá que o Messi tá dando opção na frente, bolão pro Messi, tá na rede, 1x0 Argentina. Vai botando bola na frente, cruzamento, a gente não entrosa, a gente não define, a Dinamarca chega. Adiantou ali o Di Maria, já pede pelo meio o Messi, deixou com o Depou, vai Messi de novo. Tabelinha manda por cima, bolão no Depou, vai pintar, travado, travaram a perna de apoio. Messi domina, toca, bate, meu pai sagrado esse goleiro buscou. Ave Maria mano, olha a bola. O Messi aparou pro Depou e ele mandou aonde pai? Nossa. 1x0 só a placar magrinho mano, o time não tá dando o que a gente esperava. Vai o Depou de novo, busca o goleiro. Vamos buscar o segundo gol, mais uma chance. Depou, papo toca. Aí era pro Depou, voltou pro Messi, bate no meio. Vai acabar mano, 1x0 magrinho, mas o que vale é que a gente tá nas quartas e agora é nível craque. Aí as seleções que passaram, as que foram eliminadas e a gente vai enfrentar a... Nossa, a Espanha é eliminada pelo México em Argentina e México nas quartas. Nível craque, 5 minutos, bola rolando, as quartas de final. Brasil não tá mano, Argentina e México estão no duelo. Papu já dá uma esperada aí pro nosso lateral Montiel. Ele domina, tem opção aí com o de Maria. Vamos mandar na área pro Messi, matou na caixa, golaço! Golaço, gol da Argentina! Eu vi o Messi livre, malandro. Eu vi o Messi sozinho, sozinho daquele jeitinho. Metemos a bola aí com o Montiel, olha só. Deu espaço a marcação, o cara bugou indo pra frente. Momento exato que a gente faz o cruzamento. Cara, colhe o lançamento pro Lautaro, falhou a zaga mexicana. Vamos Lautaro! Acha espaço, mas não tem né, a marcação já chegou. Rola essa no meio com o Papu. Acha espaço, Papu. Boa jogada, limpa, toca. Na tabela com o de Maria. Ameaça o corte, limpou pra bater no gol. A marcação bloqueou. Jimenez. Aí vem o craque mexicano, o artilheiro. Abriu jogada com o Diego, trouxe. E bateu lá na bochecha da rede. É o empate do México no último lance do primeiro tempo. Bora Messi, bora Messi. De Maria deu opção, saiu sozinho na cara do goleiro. O Xoa tá dentro. Gol da Argentina. Faz um coraçãozinho, o Ângel de Maria. É o segundo, um bolão do Messi. E grande aproveitamento ali, né? O de Maria tem todos os méritos pela opção de passe que ele deu. Aí o Lainez rolou pro Jimenez. 2x2. Deixou livre, cara. Livrinho da Silva. O México empata o jogo de novo. Bola parada com o Messi. É meio gol, hein? Vai de muito longe. Vai daí, Messi. Defendeu o goleiro. A sobra acertaram os países baixos do de Maria. Lozano chegou cruzando. Jimenez defendeu o nosso goleiro. É muito perigoso esse camisa 9. Entregou a paçoca ali, o mexicano. Vamos lá, Altaro. Vamos, Altaro. O Messi tá pedindo bola pra ele. Fechou a tampa do caixão. Tem o quê, meu irmão? Tem o quê, meu irmão? Tem gol do Messi aos 48. Eu achei que ele ia dar impedimento ou falta. Deu sequência, moleque. Roubamos a bola ali. Trouxemos ela pro Messi. Carimba lá dentro. O terceiro gol argentino. Vai pra cima, Altaro Martínez. França eliminou a Argélia. A Holanda perdeu da Itália nos pênaltis. A Bélgica eliminou o Uruguai nos pênaltis. E, mano, vamos pegar os belgas nas semifinais. Só vamos lá, então. Agora é o nível estrela. E no próximo, se a gente chegar na decisão, é nível lenda. Pra cima dos caras. A gente tem futebol pra vencer. Sim, senhor. Só vamos, então, Juizão. Bélgica versus Argentina. Os caras vão dar a saída aí com o Lukaku. Rolou a pelota. Agora não pode dar mole, cara. Semifinal no nível estrela. A Bélgica ainda é muito apelona. Aqui no pés. Lukaku já toca. Ela triscando na trave. Juizão marcou uma falta perigosíssima aí pra Bélgica. De Bruyne é venenoso nessa batida. Bota lá dentro o gol da Bélgica aos 35 minutos. De Bruyne, escanteio. Bola parada de novo com ele. Bola volta no Torgam. Bateu, defendeu o Franco Armani. Bora, Messi. Espera aí o Lautaro passar. Bateu no Alderweire. Voltou pra ele. Defendeu. Di Maria pega o rebote. Tá o Lautaro de novo sozinho. Faz, faz, faz. Ele não faz, mano. Ele perde aos 39 minutos. Que chance teve a Argentina. Lautaro duas vezes, cara. Duas grandes oportunidades. Essa merece replay. Dá uma ligada no que aconteceu. Dominamos a bola e nos acréscimos. O Juizão deu esse pênalti do De Bruyne. Eu achei que ele tinha dado falta de ataque, mano. Eu já tinha largado pra lá. Mas temos o pênalti. E é o Messi na bola. Categoria pura. Capricha, Messi. Tem que fazer, tem que fazer. Messi. Empata o jogo. Empata a partida. Nos acréscimos. Gol de pênalti. Polêmico e meio, cara. Polêmico e meio. Mas a gente consegue. Eu jurava, mano, que não era pênalti. Eu jurava que ele tinha dado falta de ataque. Tanto é que eu apertei Start. Não vi o replay. Só depois no menu Pause. Lionel Messi sangue do... Olha só como foi, mano. Mano, não foi pênalti, velho. Pra ser sincero. Eu não acho. Comente aí se vocês acharam que foi pênalti ou não. Mas empatamos o jogo. Agora vamos ficar ligados, né, mano. Porque a Bélgica vai vir com tudo. E a gente toma a bola. Lukaku prensa. A gente ganha. Ele deu falta no Lukaku, velho. E vai dar cartão amarelo aí pro nosso jogador. Já deu tempo de acréscimo. Juizão gosta de emoção, velho. É hora de fechar a casinha aqui. Todo mundo recuado. Porque a Bélgica vai mandar essa bola na área. Mandou ali na entrada. Alderweil rolou. Vem, vem. Argentina marca. Já deu tempo, juiz. Já deu tempo. Bola no Armani. Volta de novo a seta. Vai acabar o jogo. Prorrogação, moleque. Semifinais. Começando aí a prorrogação. Várias alterações na Argentina. Lisandro Martinez também entrou. Tem fôlego. Tocou. Tagliafico. Vai chegando. Olhou pro meio. Vai pintar o gol. Rolou pro Messi. Faltou isso aqui pra essa bola entrar. Vem mais argentinos pressionando. Eles dão o balão lá tentando o Alderweil. Zagueirão na frente. Bola sobrou. Pesela. Opa. Não teve falta. Não teve falta e complicou. Aí o Itzel. Ficou na cara. Perdeu o gol. Perdeu, perdeu. Batida. Argentina tenta atirar. A Bélgica joga melhor o segundo tempo. Agora temos. Agora temos a bola do jogo. A bola com o Lo Celso morto em campo. Mas vai achando força de onde não tem. O Messi deu opção. Dominou. Vai fazer. Messi. Ele perdeu. O Messi perdeu a bola no craque. O melhor jogador do mundo. Ele perdeu. A gente vai pros pênaltis. Eita vida, velho. Ah. Vamos lá. Quem bate? Começamos desse jeito. O Messi é o terceiro. Mas vamos colocar o Paredes para bater essa parada. O Alvarez eu não levo muita fé. Deixa ele para ser lá o sexto caso aconteça. Esse é o time. Na teoria, a Bélgica tem piores cobradores. Mas vamos ver na prática. Eles tem um grande goleiro, né? Aí bate o Ai contra o Armani. Bate o Ai na bola. Franco Armani. Defende. Começamos bem. Quem bate agora para a Argentina. Valendo vaga na final desde 2014. Os argentinos não chegam. Aí nosso camisa. Cinco. O Paredes. Ele vai. Ele cobra muito bem. Excelente. Vamos que vamos. Pronto para bater o segundo cobrador dos belgas. É o Mertens. Ele e o Armani. Vamos pular no outro canto agora, Armani. Ah. Não mesmo, cara. Oh, caramba. Vai que vai. Segunda batida nossa. Por enquanto, estamos 100%. Vai de Maria. Hum. Acho que enchi muita barra. Nada. Ah. Que cobrança, mano. No ângulo. Sem usar controle nem nada. É na raça mesmo. Vamos que vamos. Sem usar ali a marcação de chute. Armani. Defende mais uma segunda. E os belgas só estão batendo naquele canto. Agora o craque do time, né, mano. Perdeu o gol no último lance da prorrogação. É verdade. Mas ele tem mérito. Ele fez o gol do empate no tempo regulamentar. Lionel Messi. Para bater com a canhotinha. Nossa. Tentei bater no meio igual a gente bateu no tempo normal, cara. Goleiro defendeu. Agora é o De Bruyne. Ele e o... Ah. Vai de novo naquele canto. Naquele canto. De novo. Eles só batem lá, mano. Isso a gente fazer agora acaba. É bola no nosso camisa 20. É para sair para o abraço. Vai, mano. Para soltar o foguete. Taço de canhota. Vem bomba na trave. Na trave, mano. Oi. Vamos lá com a Armani de novo. Será que... Ah, cara. Eu acho que dessa vez eles não vão... Dessa vez vai ser em outro canto. Não é possível. Não é possível. Vamos pular no outro. Vamos no outro. Ah. Bateu no meio, cara. Cobrança de segurança. A Bélgica volta para o jogo. Mas a gente tem novamente a bola do título. Da final, aliás. Depou nela. Vai, Depou. Vai, Depou. Capricha. 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 Ah. No meio. Estamos na decisão da Copa do Mundo. Chegamos, cara. Agora é nível lenda, papai. E vamos pegar a Itália que atropelou a França 3x0, mano. Eles vão lá, França e Bélgica, para a disputa do terceiro lugar. A gente segue firme e forte para a decisão com o Lionel Messi. Espero que seja 100%, porque agora é nível lenda, papai. E sem salvar, sem nada. Vamos lá para o baile. Aqui não tem reset. E quem acompanha essa série, mano, que está na playlist Experimentos, já viu várias decepções. Eu espero que essa não seja mais uma. Bola rolando contra a Itália de olho, mano. Porque é nível lenda, 5 minutos. Um gol aqui, praticamente, já. É o adeus. Sensi dominou. Rolou para o meio. Olha o toque sozinho, Pelegrini. O Armani pega. Na cobrança está preparado aí o Verratti. Levantou, tirou, voltou sozinho. Bati em cima, tirou a nossa zaga. E o Papu Gomes tenta. Rasga na segunda. Só dá a Itália, mano. É muito apelão esse nível. Vamos lançar, vamos lançar. Bolão do Di Maria aí para o Lautaro. Ele dominou. Perdeu um certo tempo. Rolou errado, velho. Ah, para, mano. A bola do Di Maria foi perfeita. Aí vem a Itália. Bola com o Berardi. Chegou pela beirada. Levantou. Armani defendeu. Que final feio até agora. Muita disputa, muita entrega. Mas pouca qualidade. A Itália vai tentar. De novo. Olha a bomba. Só foi falar. Mandou lá na gaveta, cara. Golaço da Itália. Ganha, ganha. Boa, Messi. Agora vai dar opção, dar opção. Passa, passa, passa. Toma essa agora na cara do goleiro. Vamos, Argentina. Vamos, Argentina. Gol da Argentina. Pezela. Só foi a gente meter o zagueirão lá na frente. Apareceu como elemento surpresa. Na tabela que fez com o Messi. Lionel Etezão. Messi deixou ele na cara do goleiro italiano. Empata o jogo. Vamos que vamos. A gente não deu um chute, cara. Mas quando deu, foi o gol do empate. Mas a Itália vem de novo. Agora vamos recuar, né? O zagueiro não fica lá. Porque no nível lenda fica complicado demais. Deixa que a Itália já está com o zagueiro para nos dar espaço. Vamos marcar forte. Marca aí. Não deixa essas bolas lançadas. Não deixa essas bolas lançadas. Passou por todo mundo. Não passa pelo argentino aqui. Já manda ela para o meio. É no Di Maria. Bom passe, cara. Vai, Di Maria. Vai. Falta nele. Temos o último ataque do jogo. Toca essa. Acha o meio. Vai, vai. Passa, passa, passa. Estica lá na outra ponta. Vamos tentar a última descida. Depou. O toque no Messi. Rolou para o Di Maria. Vai. Posição legal do Di Maria. Chegou cruzando. Mas não deu, mano. A gente não achou o meio ali. Acaba a partida. A prorrogação na decisão da Copa do Mundo. Só demos um chute, cara. Um chute do gol do empate. Vamos ter que tirar o Di Maria também, cara. Vamos colocar o único atacante que temos ali para jogar com 76 de over. E o Lisandro Lopes experiente. Lisandro Martinez, cara. Toda hora eu erro o nome. Mas vamos lá, cara. Temos outra opção aí para meio. Está difícil, né? Está difícil. Vamos colocar o Palacios para jogar no lugar do Depou ali. Cansado. As alterações a gente está fazendo. Já já eles entram. A Itália está mexendo. Vem o Chiesa. Tocou para o Palmieri. Olhou na área. Cruzamento. Tira a zaga. Afasta de novo na sequência. Outra sobra. Papugo, homens. Valeu a raça do nosso meio atacante. Ele vem acelerando. Sem fôlego, mas vem. Vai Lautaro Martínez. Escapou ali de uma falta que era para vermelho. Tabelou com o Di Maria. Lançamento é o Messi quem chega. Defende o goleiro. Vai mais uma batida. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Vamos ganhar, Argentina. Bola lançada para o Tolói. Não pode dar espaço. Tem que voltar todo mundo agora. Vai, vai, mano. Se não der, faz a falta. Imobili. Travado. Voltou no Bermadesch. Levantou. Imobili com o gol aberto. Ele cabeceia por cima. Me lembrou 94 no pênalti que o maluco ali, o Bajo, socou lá em cima, mano. Foi tipo esse. Só que era Brasil, né? Agora é Argentina. Balão para frente. Olha onde está o zagueiro deles. Olha onde está. E perdeu a bola. A Argentina tem. A Argentina tem. Papu Gomes. Toca no Messi. Passa aí, mano. Vamos de tabelinha. Um, dois. Maroto nas costas do marcador. Ele consegue tirar. Não sei como. Vai, Argentina. De novo. Erraram o passe novamente. A gente bugou a marcação ali na troca de seta. Vai, Argentina. De novo. Itália, aliás. Vamos marcar. Vamos marcar a bola por cima. Armani. Defende. Vai acabar. Disputa de pênaltis na final da Copa do Mundo. Ai, já coração, velho. Pelo amor de Deus. Só com um chute a gente conseguiu empatar o jogo no Lenda e forçar essa disputa de pênaltis. Temos aí grandes cobradores. A Itália tem o Belotti, que bate muito bem. Mas bora começar isso, mano. Expectativa é agora. Vamos naquele canto. Eles bateram todos, né, mano? O último time que a gente pegou. Vai o Chiesa. Começou daquele jeito. Começou daquele jeitinho. Batendo no canto. O Armani busca. Quem bate agora é o Lautaro Martínez. Ah, cara. Segurei pouco a barra de chute. Saiu uma bola colocada. Ainda bem que a gente acertou o canto oposto do goleiro. 1x0, Argentina. Vamos lá naquele canto de novo, velho. Parece que tá bugado. Só batem ali. Ah, só fui eu falar também, né, mano? Canto oposto dessa vez. A Itália empata, mas a gente tem a segunda cobrança. Vamos bater com força. Montiel nela. Não segurei tanto a barra. Montiel na gaveta. A gente tá chutando, segurando pra cima, mano. Só pra dificultar pro goleiro. 2x1, Argentina. Terceira bola. Eu vou continuar naquele canto, velho. Vou continuar. Aquele é o nosso cantinho sagrado. Ai, meteram no meio, cara. 2x2. Messi agora. Terceira cobrança. Lionel Messi. Capricha, Messi. Capricha, Messi. Capricha nessa bola. Vai com tudo. Lionel Messi. É bola alta que o goleiro não pega. Lá na gaveta. 3x2. Vamos pro nosso cantinho de sempre, Armani. E vamos que lá dá bom. Vamos que lá dá bom. Agora temos o pênalti do título. Papu Gomes é o responsável por tirar a Argentina de uma longa fila de Copas do Mundo. Tentando tricampeonato agora. É tua, Papu. Bate alto como todos. Mas bate no ângulo. Bate no ângulo. Não! Eu segurei pra cima e ele bateu pra baixo. E na trave? Ai. Vai, 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 cara. Armani. De novo naquele cantinho. Pra acabar, mano. Pra pegar. Pra pegar e ser campeão. Vai, Armani. Vai, Armani. Ai. Os caras já manjaram que a gente só pula ali. Mas temos a bola de novo. A bola do título. Vai, cara. Vai. Esse aí é o pior cobrador que a gente tem até agora. Mas é ele que bate. Prepara. Respira fundo. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Vai fazer. Vai fazer. Vai. Ele fez a Argentina. É tricampeão da Copa do Mundo. Ah, mano. A gente já fez várias seleções. Senegal. Já fizemos Coreia. Já fizemos Portugal. Já fizemos Polônia. Mano. Fizemos muitas e muitas. Confiram lá na playlist Experimentos. Mas agora a gente conquista. E com muita raça. Olha o Messi comemorando. E ele levanta. A taçada da Copa do Mundo que é transparente. Na alcinha lá que você segura ela. Só pode. Porque ele está segurando. Como se não tivesse o amanhã. A Argentina, pelo menos aqui, vence uma Copa do Mundo. Comece o Etezão. Pode encerrar a carreira agora. Já ganhou muitas bolas de ouro. O Champions já ganhou. E agora, finalmente, a Copa do Mundo. Tamo junto. E até a próxima. Má.